A DAD alertou para o aumento da consciencialização global sobre as zonas úmidas, defendendo que até o momento quase 90% das zonas úmidas do mundo foram degradadas ou perdidas. As zonas úmidas estão sendo perdidas três vezes mais rápido do que florestas, sublinhou um membro da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, defendendo que há uma certa urgência em aumentar a consciencialização global sobre as zonas úmidas para o aumento para deter e reverter a sua rápida perda e incentivar ações para restaurar e conservar esses ecossistemas vitais. O ambientalista falava a propósito do Dia Mundial das Zonas Úmidas, que se assinala anualmente a 2 de fevereiro e que tem como objetivo aumentar a consciencialização e compreensão das pessoas sobre a importância vital das zonas úmidas. Daniel Xavier da Luz sublinhou igualmente que Cabo Verde tem dado muita atenção a essa questão, mas que é preciso consciencializar as pessoas para a riqueza desses espaços onde os seres utilizam para a sua sobrevivência, para o equilíbrio do ecossistema. De referir que as zonas úmidas são superfícies aquosas, como barragens e diques, lagoas ou zonas de aquacultura. Entretanto, algumas ilhas da Cabo Verde têm atualmente áreas classificadas como zonas úmidas de importância internacional, nomeadamente as ilhas de São Vicente, Boa Vista, Maio e Santiago. No arquipélago, essas zonas fornecem importâncias locais da reprodução para tartarugas e da alimentação para aves marinhas migratórias.